Olá, minhas lindas! Hoje eu vim aqui trazer pra vocês um truque, o truquezinho de como eu faço meu batom durar mais, como meu batom cremoso fica mate, fica com aparência de mate, né? Mas principalmente como eu faço pro meu batom durar mais, porque tem muita gente que me reclama, né, de alguns batons mais cremosos, eles não duram tanto quanto a gente... E hoje vai ser com o batonzinho da Avon aí pra vocês verem que ele fica lindo e ele dura muito mais, o que é principal, né, o que a gente mais quer. Então é isso, minhas lindas, sem muito blá blá blá, vamos rapidinho lá pro tutorial. Então, minhas lindas, pra fazer o seu batom durar mais, vocês já estão vendo que a minha boca tá um pouco apagada, e esse é um truque que vai fazer já com o seu batom dure mais. É aplicar, ó, não precisa aplicar nada, só com o pincel sujo mesmo, da base aplicada, ou BB Queen, que nem é o meu caso hoje. Aplica na boca, ó. Aplicou? Eu gosto de ir com os dedos assim, me dar uma espalhada, pra nada ficar marcada. E agora, meninas, com o lápis. Esse meu lápis aqui é da TWP. Eu vou deixar lá no blog ali, se tem produtos utilizados, tá? Porque esse lápis é antiguinho meu, e ele já tá sem o nome aqui. E é uma marca que eu comprei na Renner. Então, eu não sei dizer pra vocês direitinho, mas lá no blog eu deixo pra vocês. E eu vou demarcar a minha boca bem aonde a minha boca é, tá? Eu vou delimitar ela bem aonde ela começa, aonde ela termina. Se você quiser aumentar o seu lábio, você vai fazer maior. Se você quiser diminuir, também pode diminuir. Passe um pouco mais de base, com que apague mesmo, ó. A minha não tá tão apagada, ó. Apague mesmo a tonalidade do seu lábio, e daí você consegue diminuir. Faz mais por dentro, né? Então, você vai conseguir diminuir. Eu não quero diminuir nem aumentar. Eu vou deixar o tamanho normal, que já é um tamanho grande, né, meninas? E o ovinho, ó. Ó, bem de leve, ó. Aqui já saiu um pouquinho. Eu dou uma tiradinha com o dedo, mas depois a gente vai vir com o corretivo também. E vou trazendo pra cima, ó. Dei uma pontada no lápis, e vou demarcar aqui o início, ó. Se você tem medo de fazer isso aqui, ó, faz um X, ó. E depois faz o outro trás. E traz, ó. Que daí você não vai ter medo, ó. Vai marcar o X, deixa eu aproximar melhor vocês. Ó, vai marcar o X, depois vocês veem marcando normal a boca. Aqui, meninas, eu não gosto de deixar tão pontudo, tá? Até porque a minha boca, ela é meia pontuda, mas mesmo assim eu gosto de deixar um pouquinho mais arredondada aqui. Ó. Passo no resto, ó, só passando de lado mesmo, ó. Só pra pigmentar. Depois de feito isso, ó, meninas, a tonalidade nos lábios já são outra. E com a base e o lápis, assim, em todo o lábio, você aplicar seu batom já vai durar mais. Mas tem uma diquinha a mais aí pra vocês. E o negócio, meninas, é vocês virem com um pincelzinho próprio pra aplicar batom e tirar o batom, ó, direto da bala e vir aplicar no lábio. Esse batom aqui é o rosa Encanto da Avon. Ele é um tom de rosa mais puxado pro roxo. Igual o lápis, ó, só o lápis é mais roxo ainda. E ele é bem cremoso, meninas. Então, fazer isso é ótimo. Então, fazer isso faz com que ele dure muito mais. E uma dica boa, meninas, é vocês aplicarem o batom que tá derretido já com um pincelzinho. Porque você vai conseguir ir moldando, ó, o seu batom de novo, tá? É uma dica aí pra vocês. Depois de ter feito isso, você vai pegar um pozinho. Pode ser um pó translúcido. No meu eu vou aplicar o pó translúcido da Vultima. Se você quiser aplicar outro pó, você pode. E vou tá aplicando com o pincel de leque mesmo. Eu venho, ó, pego um pouquinho do pó. E vou dando algumas batidinhas por cima desse batom. Aí, ó, meninas. O batom já vai ficar mais sequinho e ele já vai durar mais. Aqui o meu não ficou tão, tão seco. Porque eu não apliquei tanto pó. Se você quiser, pode aplicar um pouquinho mais de pó. Ele vai ficar mais seco. Mas, se você quiser também, você pode aplicar outra camada de batom e outra de pó. Mas, pra mim, hoje já é o suficiente. Ele já tá do jeito que eu quero, tom que eu quero. E se eu aplicar mais camadas, às vezes, ele craquela. Então, eu prefiro deixar, assim, só como tá, uma camadinha de batom e uma camadinha de pó. E depois que acabou isso, meninas, tá estranho só a minha boca aqui pra vocês, né? Eu vou vim com o meu corretivo. Esse corretivo meu aqui é da MAC, o Studio Finish Concealer. E com um pincelzinho bem pequenininho de detalhe mesmo, eu vou vim, ó, demarcando, tá, o meu lábio. Pra ser alguma coisa que saiu pra fora, agora a gente vai limpar. Ó, ficou assim, essa coisa bonita aí, né? Agora, meninas, eu venho com um pincel um pouquinho maior também de corretivo. Esse meu aqui é o da Lilt, o E16. E eu vou, ó, esfumar esse corretivo que eu acabei de aplicar. Agora, também, pra selar, eu pego um pincel próprio a pó mesmo, um pouquinho do pó, fecho os lábios, ó, e aplico por cima desse corretivo que a gente acabou de aplicar. Ok, feito isso, tá finalizado, meninas. O seu batom já vai durar mais. Ó, pra vocês conseguirem visualizar melhor. Fica bem demarcadinha a boca e fica lindo e já dura bem mais. Vou tirar o zoom agora pra mostrar pra vocês o resultado final da make inteira, né? Então é isso, meninas. Quando esse vídeo ir pro ar, já vai ter o vídeo aí dessa maquiagem, que é make para os dias dos namorados. E eu espero muito que vocês gostem. Então dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe nos comentários aqui abaixo, sugerindo mais vídeos. E é isso, minhas lindas. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!